Se loirofobia não é real, quem explica o que aconteceu com Bridget Mendler? Bridget Mendler fez parte da grande era de ouro da Disney, junto com Demi, Miley e Selena. Mas por que será que a Bridget não conseguiu alavancar sua carreira com as outras? Afinal, Bridget demonstrou ser uma atriz ótima e com certeza uma ótima cantora, então por que sua carreira não vingou? Bridget fez vários papéis pequenos antes de conseguir um papel de destaque. Em 2009, ela fez um teste para interpretar Sunny em Sunny Entre Estrelas, que acabou ficando com Demi Lovato. Nesse mesmo ano, ela entrou para o elenco de feiticeiros de Avenue Place com o personagem de Julieta, que tinha sim o seu destaque, e por mais pequeno que seja, tinha o seu destaque. Sou Justin. Eu sou Julieta. Quer alguma coisa em especial? Eu tô olhando pra ela. Foi sutil? Nossa. Você estraga tudo comentando. Ao lado de Selena Gomez, ela formava parte de uma das maiores séries da Disney. Mas, no final de tudo, era a série da Selena. A Selena ia ser lembrada por aquela série, pois ela era a protagonista. Então, aquela ali é a série da Selena, assim como Hannah Montana era a série da Miley. Algo maior ainda estava por vir para Bridget. Em 2010, Bridget formou parte do elenco de Boa Sorte Charlie, onde ela era a protagonista. A série foi um sucesso, tendo as suas 4 temporadas, que é o limite de temporadas da Disney. E poucas séries chegam até lá. A série ainda por cima rendeu um filme. Em 2011, Bridget foi escalada para o filme O Lemonade Mouth, ao lado de Hailey Kyoko e Naomi Scott. Como o filme era musical, podemos ver todos os atores cantando. Mas, principalmente, a Bridget, pois ela era a vocalista principal da banda. E aí Isso é sobre você, não apreciando o que você tem. Você tem uma família! Você pai, sua irmã, sua irmã, a minha irmã! Eu não me lembro de minha mãe! Eu não me lembro de meu pai em anos! E você tem a vontade de me sentir desculpado por você? Ok, não, fine. Go ahead, give up. See se eu care. Eu não queria mesmo ser uma fan na primeira vez. Então, por você! Com suas 214 milhões de views nesse mesmo ano, Bridget lançou Ready or Not, que é uma regravação de uma música que eu não lembro o nome dos cantores, porque eu não pesquisei, porque eu sou despreparada. Nesse mesmo ano, Bridget também lançou Hurricane, com 174 milhões de views. Essas músicas fizeram parte do seu primeiro álbum e fizeram um total sucesso. E quando ela foi lançar o segundo álbum, acabou acontecendo uma treta com a gravadora, que era a Hollywood Records, que é uma gravadora da Disney. E o resultado foi a saída da Bridget Mender da gravadora. E em 2017, Bridget lançou o seu segundo álbum, onde ela mudou o seu estilo de música. A música principal, vamos assim dizer, não teve tanta views como as do seu primeiro álbum. Mas Bridget disse que já sabia que isso ia acontecer e que estava tudo bem, pois isso era algo que ela queria fazer, que com o seu álbum desse para as pessoas enxergerem ela melhor, quem ela realmente era. Logo após o término da série, Bridget decidiu se matricular na University of Southern California, caraca, mas legal! Onde se formou em Antropologia. Em 2020, Bridget concluiu sua graduação no IMT. Meus amigos, ela estava em Harvard. Harvard. E atualmente ela está fazendo doutorado. Seu último trabalho em relação à atuação e à música foi a série Marry, Happy, Whatever. E em 2019, Bridget se casou com Griffith Cleveley. E em seu casamento apareceu Naomi Scott, não só como uma de suas convidadas, mas também como a dama de honra. A madrinha de honra. Não lembro. Meu Deus, eu não lembro. Apesar de não ser uma Selena, Miley ou Demi da vida, Bridget teve sim o seu sucesso. E ao parecer, ela está bem feliz com isso. Muito obrigada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e fui. Eu acabei de perceber que eu estava gravando com o lado errado do celular, então foi mal aí o som. E é isso aí. Valeu. Quando damos nossas mãos, nos tornamos poderos. E aí